E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games in D, e hoje eu tô trazendo pra vocês uma nova série de detonados aqui no canal secundário, que vai ser do incrível jogo Injustice God Among Us, jogo de luta desenvolvido pela Netherrealm Studios e publicado pela Warner, que saiu pra Playstation 3, Xbox 360, saiu pra um monte de plataforma e tudo mais, e saiu também pro Playstation 3. E eu dei sorte que assim que eu acabei a série de Infamous, esse jogo aqui apareceu em promoção na PSN Store, por causa da Comic Con que estava sendo realizada durante aqueles dias, né? Durante os dias do lançamento do último vídeo do jogo Infamous, né? Então, poxa, né? Eu pensei, cara, poxa, esse jogo tá baratinho, tem uma história maneira, já vi alguma coisa sobre ele, acho que eu vou comprar e vou trazer pra vocês, porque o jogo também tá todo dublado em português, todo legendário em português, então acho que vai ser uma série legal da gente estar trazendo, de eu estar trazendo aqui pra vocês. Eu vou só dar uma olhada aqui, pra ver se tá tudo ligado, tudo direitinho aqui também, configurações do jogo, eu só quero saber se a legenda tá ligada, lá, vou ligar a legenda, pra assim ficar melhor pra vocês também, quem não entender alguma palavra do que for dito pelos personagens, pelo menos vai ter a legenda pra poder ler, eu vou entrar aqui no modo solo e jogar o modo história, vamos ver o que rola. Vou jogar aqui um novo jogo e vamos começar essa série. E aí Amém. A bomba nuclear. Onde a conseguiu? O quê? Quer uma? Compilhão. A bomba nuclear. Onde a conseguiu? Fique longe dele. Eu cuido disso. Você me trocou? Me fez... Lucas, meu filho... Primeiro o Krypton, agora a Metrópolis. As pessoas que você ama costumam mesmo explodir, não é? Superman, não! É por isso que gosto de você, Superman. Você é bem mais crédulo do que... Você acha que pode ter uma família que me prender vai me regenerar magicamente? E ela vai estar a salvo. Tão grande e tão burro. Agora vão, para que eu possa fugir daqui. Tenho muito o que planejar para superar isto. Já chega! Sei que é cedo, mas... Acha que vai amar de novo? Talvez você não mate sua próxima família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mulher maravilha, está comendo? Vamos acabar com isso. Preciso chegar à torre. Antes que o Luthor mande mais alguma coisa para a gente. Deve ter sido um ataque combinado. Às vezes o Clark se esquece de que não pode fazer tudo sozinho. Você está interrompendo a diversão de hoje, Ravenna. Detesto violência, Luthor. Mas gosto ainda menos de você. Achei que já tivesse limpado a bagunça. Sou ciborgue, não milagreiro. Raza noturna para Batman, escuta. Sua ajuda seria útil. Depois que eu conferir Arcan, tenho que garantir que Luthor não tirou ele de lá. Ele vai ficar por lá. A gente está levando uma surra. Eu chego aí logo, Tick. A gente ficou de olho nele, Batman. Como pediu. Ele não se mexe há horas. Que estranho. O que é isso? Como o Coringa fez isso? Não fez. A armadilha é de verdade. Está atrás de nós. Você é tão esperto. Agora é o cãozinho do Luthor, Exterminador. O dinheiro dele é vivo. E como pobre, eu ainda posso matar o Batman. Agora vamos para a ação. Que a história já começou. Siri extra, velho. Vocês viram? Que alguma coisa aconteceu ali na cidade. Que o Coringa conseguiu uma bomba atômica. E detonou Metrópolis. E aparentemente aquilo ali não era a mesma dimensão disso que está acontecendo agora. Ou então não é ao mesmo tempo do que está acontecendo agora. Visto que o Coringa está vivo ainda. E fugiu aqui de Arca. Mas uma coisa que eu posso comentar desse jogo. Que com certeza é a coisa que eu mais gostei nele. É o fato das dublagens levarem as vozes em sua maioria dos personagens. Ou do desenho da Liga da Justiça. Ou então do desenho dos Jovens Titãs. A voz do Ciborgue. A voz do Asa Noturna. Eu não sei se a voz do Slade aqui. O Exterminador. É a voz também do cara dos Jovens Titãs. Eu não lembro. Mas o do Ciborgue, da Ravenna e do Asa Noturna. É a voz dos personagens lá dos Jovens Titãs. Eu estou dando sempre o mesmo golpe aqui. Vamos variar um pouco, né? Vamos pegar um combo mais legal aqui. Vamos ver se eu consigo jogar ele também pela parede afora. Vamos ver se eu consigo atrair ele para cá. Porque eu sei que se eu jogar para cá eu consigo jogar ele longe. Vem cá, vem Slade. Vem cá, Exterminador. Nada, você é o Slade. Muito fácil. Só para mostrar para vocês uma coisinha nova, né? Uma coisinha diferente aí do game. Que é essa parada de você jogar o cara pela parede. Basicamente todas as fases tem isso. E uma outra coisa legal também. É esse sisteminha aqui. Do golpe final, secreto, maioral. Todos os personagens tem isso também. É só apertar L2 e R2 juntos. O Batman tampa um Batmóvel que entrou dentro do Asilo Arkham. Desculpe, Exterminador. Nada de bônus. O Batman para a torre. Entrando. Asa noturna. Asa noturna. Arqueiro Verde, o que foi isso aí? O Trovão dos Deuses, Flash. O Trovão dos Deuses. Então a gente é o quê? Os coitados que têm que limpar a bagunça. Agora, se não houver mais interrupção... Levei quase dois minutos para burlar sua criptografia. Bom trabalho. Vem. É esperado muito tempo para isto. Agora eu quebro suas costas. Hehehehe. Essa luta aqui é clássica, velho. Paine versus Batman. O homem que aleijou o Batman. Ai! E acabou de me arrebentar aqui agora também. Vem cá, deixa eu te dar um soquinho aqui. Soquinho, soquinho. Já que não funcionou meu batirang ali. O cabo de não sei o que é lá. Vamos ver se consigo bater nele aqui nessa... Nessa treta. Acho que ele chega mais para cá. Aeee! Ainda vou jogar isso aqui nele de volta. Para ele largar de CP. Se nunca mais me tampar as coisas. Hehehehe. É... Para quem não sabe também. Esse jogo aqui, ele foi desenvolvido. Como eu falei, né? Pela... É... Esqueci o nome da produtora. Mas eu falei no início do vídeo. Vocês ouviram. Hehehehe. Que é a mesma produtora da série de jogos Mortal Kombat. Então por isso que muita gente pode ver... Semelhanças entre os dois jogos. E é justamente por isso. É da mesma produtora, tá? Então... Tem até um... Um crossover, né? Entre a DC. E... E os jogos Mortal Kombat, né? Aquele... Mortal Kombat versus DC e Universe. Alguma coisa assim. O jogo... Ele... Tem uma história também muito legal. Tanto quanto desse game aqui. Mas não é inspirado em nenhum quadrinho diferente desse aqui. Que eu creio que ele é inspirado em algum dos quadrinhos... Da... Da Marvel... É... Da Marvel... E a DC também lançou uma série de quadrinhos... Contando o prólogo da história desse... Desse jogo aqui. Então... Se vocês quiserem eu deixo também aqui. Eu tento procurar na internet e na descrição. E deixo na descrição do vídeo... O vídeo pra vocês poderem acompanhar essa história. Eu vou quebrar o morcego. Não quebro pra subir. Esse é um golpe que eu vou perder. E vai recuperar a vida do Bane. Porque eu tinha menos energia que ele. Aquela barra ali embaixo que fica se enchendo. Nossa... Perdi um round. Pode ser não, cara. Tem que apelar. Deixa eu apelar. Ah... Ele explodiu antes, cara. Achei que eu ia conseguir. Vamos ligar aqui o motor em cima dele. Hahahaha. Bane, mulher gato, grande. Você está sozinho, doutor. Como os gênios costumam ficar. Escopatas como você. Vocês heróis são todos iguais. É ainda mais desprezível de perto. Minha paciência está acabando. Ó... Esse mini jogo... Beleza. Ah... Não vou usar não. Vou usar só um negócio aqui mesmo. Os botões que é mais fácil. Então aperte bolinha. Um pequeno mini jogo aqui dentro do... O modo de gameplay, né? Prefere só jogar brinquedos? Apertar o X. É um Quick Time Event. Básico. Bolinha de novo. Triângulo. Manda logo na cabeça dele, Batman. Poxa vida. A cabeça foi o único lugar desprotegido. Hahahaha. Quadrado. Bolinha. X. Quadrado de novo. E aí começou a luta. É isso então. E eu já vou começar com um... Punhado de vida perdida ali já. Mas a luta também perdeu. Porque eu pacientei bastante... Batirang nele ali. Ah, que isso? Que combo, velho. Sai pra lá. Ah, joguei coisa num lugar errado. Deixa eu pegar essa navezinha aqui. Vem cá, navezinha. Hahahaha. Hahahaha. Chega aqui, chega, chega. Vou te jogar. Acho que é desse lado aqui que eu consigo jogar ele. Então... Olha o Batman que consegue fazer a asa dele ali. Ae, é pra cá mesmo. Como é que rebento, cara? Essas paradinhas de trocar de cenário é muito massa. E aqui é maneiro que eu posso mandar ele naquele núcleo também. Quer ver? Por isso eu consigo achar o lugar que manda ele no núcleo. Não, é ele que me jogou aqui no chão agora. Vem cá, vem cá. Vou te jogar no núcleo. Vem cá, cara. Ai, ai, ai. Choque não, velho. Isso é o quê? Pikachu? Vou ficar dando choque nos outros agora. Hahaha. Não. Perdi uma vida. Toma aí. Pra você largar de ser besta. Sou Batman. Sou Batman, cara. Você não tá entendendo. Eu sou o mestre dos Kung Fu. Bilionário, trilhardário. Ainda te dou uma voadora na cara. Experimente isto, Gênero. Superman, a situação. Acabou. Os outros estão limpando a bagunça. Vou levar o Apocalipse para o espaço. Cuide pra que seja bem longe. O que é isso? É o alarme, não é da sua conta. Radiológico. Metrópolis. Já vejo as manchetes. Liga da Justiça falha. Palhaço mata milhões. Dê uma bomba nuclear pra ele. A maior parte da Liga morre. E a adorada cidade do Superman é vaporizada. Eu consolo as massas me oferecendo para reconstruí-la. A minha imagem... Ele já era. Aqui é Batman. Código Vermelho. Todos pra estas coordenadas agora. O careca disse pra me lembrar. Sim. É isso. Sr. C. Funciona. Volte pra van, Arlequina. O morcego e eu precisamos conversar. Aspotenzinho. Vai. Ninguém gosta de quem segura a velha. Batman. Meu coeur de peur. Minha pomme de frites. Eu sabia que o macaco do exterminador não ia conseguir te matar. Que pena pra você. Por que há pressa? Eu só tirei do modo de espera. É com este botão que você tem que se preocupar. Lá estão eles. Mantenha ele falando. Não espere a gente, Barry. Vai! Se apertar este botão, oito milhões morrem. Oito milhões e dois, querido. Eu ia assistir aos focos de uma distância segura. Mas agora que você está aqui... Que tal uma última dança? O que há de errado com essa coisa? Ahn? de alguma forma a culpa é sua é metrópolis mas mesmo assim talvez eu tenha sido sentimental demais vou ficar bem sem você massa uma coisa impediu que o corinth conseguisse estourar a bomba legal vamos ver então o que foi que impediu e onde a gente está é importante a gente saber isso também há quase que pegou fazer um buster combo nele se bem que eu acho que o coringa gosta de apanhar para o batman tem esse fetiche só pode como é que ele voa e o coringa é um ser humano ele está todo moído e esse chute do batman é impossível de ser dado também é porque ele também é um ser humano por isso que ele tem um propulsor na perna dele consiga dar esses chutões aí vem cá vem cá vem cá ah eu ia pegar o robôzinho tem que pegar antes que o coringa pega e me tampe ele né porque também tem isso a máquina também consegue fazer esse esquema vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ah porcaria levei o combo do coringa mas é legal também para vocês poderem ver esse combo hein que fera cara Ó a bazuca da minha cara Aí, já era um round Vamos pro próximo que tá caindo um prédio ali Porque eu não sei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Prensei no canto e já era, cara Bolinha, bolinha duas vezes Ele faz os Os batirang dele aqui E vamos pegar ele agora com o nosso especial final Esse batimóvel é muito louco Porque a gente tá no alto de um prédio E ainda assim ele vai aparecer aqui, ó Que carrão, véi Só parede, faz tudo Ainda tem vida ainda, Coringa? Como é que você tem vida ainda, cara? Tomem uma bicuda e... Dorme Agora fica no chão Eu disse, volte pra cima, bate-me aqui Ou vai morrer Isso sim é engraçado Isso sim é engraçado Amadores, da próxima vez nem pessoa discorreja. Não são insurgentes? Só uns moleques. Como aquele idiota do Crono Coringa que a gente quase pegou. Ainda não acredito que a gente perdeu o Batman. É, vamos torcer para o chefão não descobrir. Isso é um pesadelo. Aqui no canal secundário. Eu pretendo gravar os vídeos. Se vocês quiserem, eu venho postando eles aqui para vocês. Mas claro, eu preciso do feedback. Do retorno de vocês para saber o que vocês querem ver. O que mais vocês querem ver. Tá certo? Eu, pelo menos, estou curtindo bastante a série. Vocês viram ali. O Batman é sempre o Batman. Já ativou logo uma das tractanas. Uma das parafernárias dele. Mesmo num mundo diferente. Ele conseguiu parar a polícia toda ali e fugir. Esse é o Batman. Esse é o Batman. E o Coringa louco, como sempre. O Coringa é muito massa, velho. O Coringa, para mim, é um dos melhores vilões. O Batman é um dos melhores heróis humanos, pelo menos. Os heróis com superpoderes. Eu prefiro o Hulk, mas o Hulk é da Marvel. Então, ele não está aí nas histórias para a gente ver também esse jogo. Mas é isso então, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Qualquer coisa, por favor, comente aí para mim. Eu quero saber muito dessa série. Se vocês querem ou não continuar vendo a série de Injustice. É isso então. Abração a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!